A candidata se classificou na posição 208 e estava no cadastro de reserva do concurso público da Caixa Econômica Federal para o cargo de técnico bancário. Ela requereu na Justiça o direito à nomeação e posse, pois ainda no prazo de validade do concurso para o qual foi aprovada, a Caixa publicou o novo edital, contemplando as mesmas vagas dos candidatos já anteriormente aprovados, porém em cadastro de reserva. A autora também alegou que a Caixa fez contratação temporária para os mesmos cargos dos aprovados em reserva e que deveria ter convocado quem prestou o concurso. Mas a desembargadora Daniele Maranhão, que foi relatora desse processo, destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal que determina que candidato aprovado fora do número de vagas ou para formação de cadastro de reserva só terá direito à nomeação se, além do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, ficar constatado que a administração pública tem necessidade do provimento imediato desses cargos. Quanto às contratações temporárias, o Tribunal entendeu que o banco pode suprir necessidades eventuais de forma emergencial e que essas situações não obrigam a Caixa a nomear candidatos em cadastro de reserva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL